Quando o marido dorme, vai lá e dorme com ele também, mas é em pensamento. Ah, em pensamento. Em pensamento. Ah, eu não dormi. Abraça ele em pensamento, trata ele bem em pensamento. O homem, quando homem mal, dorme bem. Se ele dormir bem, quando ele acordar, acorda bem também. Mas se ele dorme mal, quando acorda, ele vai fazer coisa errada também. Marinho de mulher é um sal. Talvez a senhora que quer dormir bastante não está conseguindo, então está bravo. Coração é lado do sentimento. Todo homem que tem problema e dificuldade de relacionar com a mulher, na área do amor, Se não é realizado, não sente amado pelas famílias, sofre do coração. Quem ama, quem ama, não vê defeito.